Preste atenção, o apartamento 1001 aqui do Ilha de Cime da Sauer Construtora com um preço especial para você. Empreendimento recém-entregue, um apartamento novíssimo, não foi usado, bastante amplo, 155 metros quadrados de área privativa, a sala com aproximadamente 60 metros quadrados. São três suítes, sendo uma master, rebaixamento em gesso, piso em porcelanato, a cozinha ligada com a sala, um espaço gourmet, área de serviço com banheiro e o prédio contando com área de lazer completa, mobiliada, alto padrão. Neste andar, o apartamento 1001 com o valor de 1 milhão 506 mil por apenas 1 milhão 355 mil à vista. De 1 milhão 506 por 1 milhão 355 mil à vista. E aí você tem uma quadra poliesportiva à sua disposição, o furô, um spa, você tem academia, você tem salão de festas, salão de festas externo, brinquedo, a parte de playground, piscina, adulto, infantil. O que não falta é espaço, quadra do mar, centro de Balneário Camboriú, vista bacana, aproveite. Acesse construtorasauer.com.br e o telefone 473361-6007. Vem ser feliz, vem ser Cime! Sauer!